O educador físico Felipe Santos veio aqui para esclarecer mais um mito ou verdade sobre musculação. Crianças podem praticar musculação? O que você aí de casa acha? Nós perguntamos lá no nosso Instagram, lá nos stories do Instagram da TV Pai Eterna e o resultado da enquete foi o seguinte, olha só, ficou bem apertado, hein Marina? Ficou divididíssimo. Mito ficou na frente ali com 1% só de diferença. 51% então dos internautas disseram que é mito, criança não pode praticar musculação. O restante, os outros 49%, concordaram comigo na verdade. Então você ficou com a maioria dessa vez, é isso? É, a maioria ali, mas ficamos quase no empate, né Will? Então é um assunto aí que realmente gera dúvida. Isso prova, essa enquete provou isso. É claro que eu já estou super curiosa aí para saber qual a resposta do nosso profissional. Vamos ver então, vamos descobrir. Felipe, é com você. Olá pessoal, eu sou Felipe Santos, graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Musculação e Biomecânica. No mitos e de verdades de hoje, crianças podem fazer musculação? Sim, crianças podem fazer musculação. Tem-se um mito de que criança não pode fazer musculação porque atrapalha o crescimento, mas isso não passa de um mero mito. Crianças podem estar fazendo a musculação desde que esteja acompanhado um profissional onde ele saiba progredir os exercícios de uma forma mais lúdica e não aquela musculação convencional. Tá aí então, o Wilker acertou a minoria, mas a minoria que foi quase em parte acertou também. Então é um mito, né? Crianças podem sim, desde que é como fazer um acompanhamento, né Wilker? Isso é muito importante, então de uma forma diferente aí que os adultos fazem, com objetivos diferentes, né? Com certeza. Pois é, tem que ter sempre então uma supervisão. Acho que até pra gente, né Marina, esse cuidado ali, o acompanhamento com o profissional é importante, imagine só pra uma criança que ainda tá se desenvolvendo, né? Mas, é verdade então, criança pode sim praticar a musculação, desde que seja ali tomado todo o cuidado necessário, né? Muito bacana, mais uma dúvida esclarecida pra você.